Alô. Alô, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu devo te avisar já. Essa Void, ela me fez precisar fugir pra Antártida porque eu tô sendo procurado em 5 mil países depois do que aconteceu aqui. É muito feio. Tá bem feio. Que elo você tá? Tô atualmente Ouro 2. Ouro 2? Nossa, sim. Você joga quanto tempo já? Então, eu tô jogando vai fazer uns 2, 3 anos. Tá. E inclusive eu já fui aí pro Colt. Então, é. E na época eu tava platina. Então a coisa tá feia. Nossa, deve tá. Mas por que você acha que não sobe? Eu diria que consistência em jogar. Eu acho que foco em treinar, sabe? Porque é aquilo. Treina, treina, joga, jogo. Não mata, mata, leão. Chega no... Na ranqueada e esquece como é que faz o TEP. Vamos ver essa bomba aqui, vai. Vamos lá. Vamos começar aqui. Homem-zada. Vai pôr a mira-meia aqui. Tudo. Não tá olhando o radar. 90 ratos, 90 ratos, homem. Aqui, eu já vi, mano. Eu já sei alguns problemas já de cara. De cara. Aqui, mano, não precisa nem ver muito mais pra dizer algumas coisas graves. abrindo o meio de Stinger. Ah, meu Deus. Aqui meteu, louco. Entrou no modo, mano... Meu Deus, que coisa horrível. Boa. É isso, a banguizinha das suas costas aqui. Men, men. Ah, mano, eu ouvi ele. Eu ouvi a Cal e confiando que você é uma mulher ingrata. Eu quero que você me explique o que tá acontecendo aqui agora. Que você esmocou long e tal. O cara tá defoizando, né? É, exatamente. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, sim. Mas com quem? É, praticar. Mas é que... Será que eu tenho uma sede do outro lado, uma clove? Aqui temos um problema de radar. Realmente, você não olhou o radar. Você tem que olhar pros lados. Pra cima, pra esquerda. Ver o que tá acontecendo. Eu até dei uma olhada, porque eu vi que... Ele pegou a informação pela Double Door. Aí eu pensei, mano... Vai ter roupa no janelão, vai estar todo mundo avançando feno. Aqui, ficou maluco. Eu tava abrindo janela de xerife, tudo bem. Vai tacar uma smoke no long. Pense, viu que tava fazendo cagada ali. Corrigiu. Deu uns 50 de dano no sova. Vai pôr a mira de novo. Porque aqui não vai fechar. Aqui não vai fechar. Aqui vai trocar um smoke. Perfeita, aquele smoke... Abertona, né? Perfeita pro cara invadir. Ah, pra baitar o cara. É, foi bom. Eu gostei da ideia. Ia ser. E aí, abre meio de Stinger. Agora, percebeu que é um problema. Ó. Coinguinho. Nossa, Daniel. No ouro fazendo essa gameplay aí, véi. E puxa a smoke pra... Gastou. Pô. Perfeito. E vai smocar rato? Perfeito. Perfeito. Pô, aqui tem muita coisa pra gente conversar. Só para o Noé, você tacar aqui e acabou o vídeo. É que são tantas camadas aqui que... Nossa senhora, lasanha também, ele tá um fire. Olha aqui o lasanhão. Se você ver a cueca do lasanhão, ele se cagou todo. Ó, aqui a gente tem muito que conversar, mas vamos ver mais um pouco. Já tem análise. Só que... Gente. Tem B, tem B. Man. Que que é isso aqui, véi? A gente vai conversar, mano, na metade desse lado aqui. Ó, o Daniel é bom, véi. Smocou, beleza. Bomba sua. Quebrou o drone. Jogou muito aqui. Gente. Que TPS? Que TPS? Que que é isso? Eu tinha um plano. Existia uma ideia. Não, 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 não. Tipo assim. Mano, o pior de tudo é que o que não me preocupa é o T... O TPS não me preocupa. O que me preocupou agora foi que você ainda me fala agora que existia uma ideia. Me explica. Se você for ver no radar, tinha alguém comendo costas. Tá. Não, vamos lá. Aí eu pensei. Vou dar o TP na boca. Eu vi o cara costas também. Aham. Vou ser doido da cabeça, tirar a mira e a Niel vai quebrar o cara. Só que aí quando o TP sair, ela morre. Eu gostei da sua play. Vou falar pra você aqui que o pensamento foi muito à frente, véi. Eu gostei mesmo da play, de verdade. A execução, véi. Ai, rapaz. Essa play existe, tá? Mas a execução... Eu acho que daria certo se tivesse só um vivo, tá? Pegou a visão ou não? Com dois vivos lá mirando, acho que ele ficou meio estranho, não? Tá, vamos lá. Vai virar o lado. Minha nossa. Ó. Vamos lá. Vamos conversar. Tem muita coisa que a gente vai conversar. Vamos ver mais esse round aqui de Judge. É você. Vamos ver. Ah, é. Timing, velho. Que timing. Você acha que foi timing? Olhando agora. Eu acho... Eu acho que foi um pouco, mano. Qual foi o timing que você levou? Foi que eu pensei. Vou quebrar o ringuinho pra esse pai ficar pra nós. E no momento que eu comecei a virar o mouse, Daniel, o grande herói, me quebrou. Mas aí, tipo assim, vamos lá. Tem uma série de pensamentos aqui, ó. Calma aí, ó. Mas ele passou do seu lado, Ben. Você podia ter quebrado antes. No caso, é falta de reflexo também. Uma soma de coisas. Mas ele... Mas tipo assim, vamos lá. Você teve um tempinho pra matar ele? Tipo, lógico que a gente tá vendo 025, mas olha quanto tempo esse bicho fica na tua tela. Olha ele lá, olha lá. Ele correndo, olha. Ele correndo, ele correndo, ele correndo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo. Mas aqui, tipo assim, existe timing, que é você realmente... Tipo assim, eu vou falar o que seria timing. Você olhar pra esquerda e o cara abrir do rato. Mas isso não foi timing. Isso foi... Você sabia que os caras tão vindo pelo rato. Você olhou pra esquerda porque você quis, mas não tinha nada acontecendo pra esquerda. Entendeu? Mas se você entender essa parte que eu te falei agora, vai mudar muito o seu jogo. Porque os timings, teoricamente... Tipo assim, timing é tipo você tá mirando pra esquerda e o cara abrir da direita. Ou, por exemplo, ontem. Eu tava jogando no clutch lá. Limpei tudo. Limpei as costas. E quando eu puxo a faca, o cara abre. Tem um pouco de... Tipo assim, é uns bagulhos assim, tá ligado? Mas aqui você... Lógico que você levou o timing, levou. Mas eu deveria ter suspeitado mais. É, é que é um timing que não... Você não podia ter tomado. Porque não faz muito sentido que o cara tá abrindo do rato. Que nem o Noya. Depois que ele passou ali também, a play não era atirar no inguinho. A play era rushar no cara do rato, porque teoricamente a flash não te pegou. Entendeu? Aqui você sai do rato, pondo a mira e cacetando de judge. Man, 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 man. O que que aconteceu aqui, véi? Nossa! Tem essa play também do outro também. Nossa senhora. É uma série de crimes. Vamos embora. Boa smoke. Na moral, você jogou muito agora. Não, mas isso não é o que pediu, mano. Mano, ah tá. Mas mesmo assim, foi uma boa smoke. Você jogou muito, mas, mano... Cara, você curte, mano. Vamos lá. Intervalo aqui, 7 e 5. O que você acha que você errou aqui até agora? E tudo não é a resposta. Ai, fica complicado. Calma aí. Provavelmente mais calma. É ser mais decisivo no que eu vou fazer. E, sem dúvidas, a mira. Movimentação também. Rotação no mapa. O lugar, a função que você tem que fazer no mapa também. É... A noção de habilidades também. A comunicação. Tudo, mano. Tipo assim, ó. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui agora. Vou ser sincero com você. Você focou em melhorar no jogo mesmo. Seja sincero comigo. Tipo assim, ah, eu quero ser bom nesse jogo agora. Começar a ver vídeo. Já cheguei a focar. Quanto tempo? Foi na época que eu peguei platina, que eu... Eu cheguei a pular o ouro. Acho que eu joguei uns 6, 7 meses focado mesmo. O que você fazia quando você estava focado? Além de consumir muito do conteúdo de Valorant, eu treinava muito. Especialmente o Matamata Calão por si. E como é que... Me conta como é que era essa rotina, de verdade. Porque alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa off aqui, tipo... Porque claramente você devia estar no ouro. Claramente que você devia estar no ouro, tá tudo bem. Cara, de verdade, é... Você treinava quantas vezes por dia? Quantas horas por dia? No caso, treino de Matamata. Hum. 3, 4 horas. 3, 4 horas. Todos os dias? Tinha dia que diminuía um pouco. Tinha dia que eu fazia mais. Mas a média, sim, era isso. Por quanto tempo você fez esse treino? Foi uns 4 meses. 4 meses? Jogando 4 horas de Matamata todos os dias, mano? É, porque eu tinha recentemente pego... Desemprego, né? Aí tinha tenta. Mas, man, tipo assim... Caramba, mas aconteceu alguma coisa nesse caminho desse treino, não? Comecei a ficar mais tiltado com o jogo. Aí tem aquilo de jogar sozinho. E a rapaziada, não, bora jogar esse outro jogo. E aí começa a jogar outro jogo. Sim, aí te interna. Rotacionando nisso. Tanto que eu fiquei uns 2 meses sem tocar em Valorant. Tipo assim, eu já tenho material pra falar sobre tudo sobre você aqui. A gente vai continuar vendo, mas eu já sei quais são os problemas aqui. Porque eu vou falar, mano, é quase tudo, velho. Não é sacaneando, mas tá muito off tudo, mano. Tá tudo muito off. Qual que é o seu foco no jogo? Porque tem que ter um objetivo, mano. Não adianta. Mano, sinceramente, o Dimas. O Dimas. O Dimas aqui é realismo, tá? É possível. Mas vamos lá. O negócio é o seguinte. É que são tantas camadas. Vamos lá. Vou fazer várias perguntas aqui. Tem o bombe A, B e C, não tem? Certo. Aonde você tem que ficar de homem? Não sei se... Mas antes eu jogava na C. Na C? Por que você joga C? Por causa do Long? Por causa do Long. Mas por que que tem no Long? Não sei se respondi essa. É que no Long ele é um corredor. Então com sua paranoia ela funciona muito lá. Então por isso que a gente joga de homem no Long. É por isso que o homem joga no Long. Porque ele consegue segurar do início ao fim o Long. Porque ele faz a bang do... Do bombe. Esmoca. E aí ele ganha tempo ou ele luta. Então tipo assim. Você jogar B não é bom. E você jogar A é pior ainda. Segunda coisa. Recurso. Por que que você tá esmocando as duas? Quando você vai esmocar, o que você tem que se atentar? No radar. E o que tem no radar? Quais são as informações que você precisa ter pra esmocar ou não? Se os caras tão entrando. Perfeito. Você esmocou quantas vezes certo? Provavelmente 3 rounds. Acho que 1. Porque a smoke... Eu vi um round você esmocando certo. Mas foi porque as coisas se alinharam. Você só mira pra aí e tá com as smokes, mano. Tipo assim. Você não vê o que tá acontecendo. Você vê que os caras tão levando pressão lá. E você vira e esmoca. Tá ligado? Então tipo assim. Começa a analisar. Qual que é... Qual é o tempo de esmocar? Os caras tão no Long ali. Começou a recuar? Esmoca. Esmocar rato. Sempre esmoca rato? Não. Nem sempre você esmoca rato. Então não gasta duas smokes assim de cara. Segundo fator então. Se atentar como esmocar. Terceiro fator. Esses TPs aqui. Não vamos mais usar TP. Porque a gente não tá usando da forma certa. Você tá usando TP pra tirar a mira. Mas você se matou. Acho que todas as vezes que deu TP você se matou, pô. TP não é pra frente, mano. TP talvez é pra você olhar se o cara tá avançado. TP é pra reposicionar. Certo? Então terceiro fator aí. O teleporte. Não vamos mais fazer esse teleporte aí que não tá legal. Quarto fator. A mira, mano. A mira é o fator muito importante aqui. Você tem que treinar a mira. Mas tipo assim. O que você... Tipo assim. O que você acha que tem que treinar da mira? Posicionamento dela. Principalmente. Também. Você percebeu que quando você abre a mira. Você... Tem algumas vezes que você abriu a mira. E você mexeu o mouse pro lugar que você queria colocar a mira. Isso aconteceu. Sim. E tem outro fator. Você tem que mirar através das paredes. Pra você só ter que ajustar a mira depois. Tá ligado? Tipo assim. Você tá... Andando. E mirando junto. Tipo assim. Outra coisa que você tá fazendo de movimentação. Já emendando a movimentação. Você tá abrindo a mira e apertando o W, mano. E é sempre no AD, velho. Isso também é outro problema. E aí, outra coisa. Comunicação, velho. Eu acho que tá faltando você se comunicar mais durante o round. E também perguntar as coisas pro seu time. Se precisa de smoke. Se não precisa. Se dá pra ir. Se não dá. Tipo assim. A gente virou o lado. E mano. Tem muitos problemas aqui. Tipo assim. É... Mecanicamente do boneco. E noção de jogo. Tá muito... Não tá legal. As smokes também não tão legais. Tipo assim. Eu vou te dar... Vou te falar uma coisa de homem. Que é. Se você for fazer smoke. Se ela vai ficar meia boca. Não faz, mano. Porque se você fizer um smoke meia boca. Vai ficar ruim, velho. E ajuda os caras. Tá ligado? E não gasta as duas smokes dessa forma. E outra coisa. O homem tem que olhar muito o radar. Quando tá em momentos tipo ociosos. Tipo... Tão fazendo... Tão entrando o A. Você tá na C. Por exemplo. Aí você tá correndo. Aí você começa a olhar o radar. Pra ver se você esmoka ou não. Então assim. É muita informação agora. Que eu tô te passando. Sim. Mas o foco principal. Talvez seja. A mira, mano. Beleza. Aqui é 7.5. Não tem muito o que fazer. Ah. Já ia comentar. Esqueci de comentar isso. Botão direito, mano. Eu acho que é o momento de não dar mais botão direito. Tá ligado? Não vamos mais usar o botão direito. Então vamos começar só a usar o botão esquerdo, mano. De clássica eu tô falando. Não. Sim, sim. De 1 a 10. De 1 a 10. Quanto que você olha o radar? Vou perguntar quando você tá olhando o radar. Na verdade você tem que me falar. Quando você tá olhando. Quando... Próximo round. Beleza. Bem rápido. Beleza. Aqui foi seu melhor round. Caramba. Se você der DP pra fora, gênio. Link A. Boa. Tá. Talvez... Tudo bem também. Bala. Janela. Dois costas. Beleza. Beleza. Aqui você tem que tá smokando. Beleza. Pô, ataque tá melhor que a defesa, viu? Não, então, aqui nesse jogo eu fico um pouco mais perdido pra jogar desmoque que eu não tenho controlador no time. Então foi isso que eu acho que eu me mais afobado. Sim. E aí, meu irmão, sentinela. Mano, ó, outra bagulho. Nunca plante a bomba quando ainda tá rolando trocação, mano. Não planta essa bomba. Só se, tipo assim, as áreas tão dominadas, aí você planta. Mas, tipo assim, você só sentar aqui e plantar a bomba com os caras do céu e base trocando tiro, só se você confiar muito que os caras vão tão bem nas trocas, mano. Tá ligado? Não, no caso não dá. Tipo, aqui você não pode plantar. Aqui você tem que trocar tiro e o TP, a gente sabe que foi criminoso. Aqui se eu tô... C. Foi um bom ult, velho. A chance de você trombar alguém aí é zero, mano. Por que que não... Por que que não pode ter ninguém na C? Vamos trabalhar um pouco da noção de jogo agora. Por que que quando você U tá C, depois que eu falei, não é pra ter ninguém C? Porque o pessoal tava batendo na A. Pelo que eu ouço muito nesse A, a galera vira rápido. Vira na hora. Agora vamos olhar de novo. Vamos olhar o round de novo. Vamos olhar o round de novo, como ele se constrói, ó. Boa, boa. E quando o Daniel mata, ainda fica melhor ainda. Aí seu U tá lá. Aqui. Quem que tá... Quando você foi A, tem um Cypher no time, certo? Tem um Cypher contra. Então você não trobou o fio na A. O Cypher está então na C, provavelmente. Quando o Cypher morre e o cara fala 2,5. Aqui você tem que ir matar os caras do meio ou ganhar a base, mano. Ou você pode simplesmente ficar também segurando a base, barra B, aqui na ligação que tem aqui. Pro seu time chegar. Porque aí é tudo livre. Então a ideia é a seguinte. Aqui você tinha que ter adiantado antes. E aí o que? O Geku morre. Bom, o Geku morreu aqui. O round é seu. Aqui só pode vir da base, barra B. Agora. Tá terminado. Aí você esmoca aqui. Você podia ter esmocado o base também, se quisesse. É que nessa daí eu pensei em... Em beitar, né? Dar uma beitada. Tá certo, tá certo. É uma boa play essa aqui. Você vai... Ó, aqui eu tenho certeza que você vai pegar alguém de lado. Alguém não vai mirar você. Beleza. Beleza. 8, 8, então. Você não aperta a tab pra ver o dinheiro do outro time, né? Porque você não passou uma... Você passou uma calzinha boa agora. Por que você não aperta a tab e vê o dinheiro e vê o que você pode passar de cal? Essa cal que você passou aí... Essa cal que você passou aí é por causa de diamante já. Diamante passa uma calzinha assim. Nem diamante. Acho que um ascendente de diamante passa. A cal é boa. Domina A. Faz pressão. E volta C. Com a ult ali. Foi muito bom. Muito inteligente, mano. Você gastou todo o repertório aqui? Nossa, foi o último neurônio que eu tinha. Foi gastado aí, mano. Gastou o repertório todo. Foi o último neurônio que tinha. O que foi? Link A, cuidado. Você falou pra pessoal ter cuidado com o Link A, né? Vamos pensar agora em melhorar as calças. Essa cal foi boa. Pensando friamente agora. Numa escala de 0 a 10, 2. Cara, eu acho... É a informação de que estão virando. Eu acho que poderiam ter comunicado melhor que eles já estão virando. Já estão somando. Mas você precisa... Aí vamos falar agora sobre necessidade. Você precisa falar isso, sendo que eles já estão no bom e plantando? Quem tem que tomar cuidado com o Link A é você. O time... Tanto faz se tem Link A pro seu time, entendeu? Não tem... Essa informação é zero utilidade pros caras. Zero. Tipo assim... Aqui você... Você escutou o Link A? Tipo assim... Você que tem que estar pensando na sua cabeça. Tem Link A, tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Costume de tentar comunicar as coisas. Sim. É que tem que pensar também se faz sentido passar essa calça. Porque... Eles sabem que vai vir lá da base. Porque eles estão no bom, né? Aqui... Meteu o 007, né? Mas aí eu acho que tem que perguntar. Vamos ver? Mas tudo bem, tá? Faz parte. Mas aqui eu acho que você pergunta ou... Simplesmente chama o time, né? Porque você tem que fazer o suporte, né? Pros caras. Boa. Um bom round aqui. Smokezinha na base. Smokezinha a céu. Pô, você tá jogando... Aqui você vai se bangar. Não bangou. Tudo bem também. Vai bangar aqui. Bang perfeita, cara. Aqui você jogou. Aqui você jogou. Cara, o seu ataque é muito melhor que a sua defesa, tá? Sua defesa... Ele vai aparecer aí. Caralho, você matou o Daniel esmorfando, velho. Nice. Perfeito. Valeu. TP pra esquerda agora? Nossa, o crime. Nossa, o senhor. 81, 80. Meu... Meu... Que round feel da p***. Os caras perderam esse round. Mano, pior que quando você falou que era o crime, eu não acreditei. Não é exatamente uma das coisas que eu fico mais em orgulho, não, mano. A média não é tão melhor, mas também não é tão pior. Não, acho que tá legal. A gente tem muita coisa aqui pra ver. Belezinha, hein? Essa bala aí foi legal. Beleza. Terminou com qualidade aqui. Mano, eu gostei da sua atitude no jogo inteiro. Você é uma pessoa positiva no jogo. Só vai jogando o jogo mesmo. Cara, vamos lá. Aqui o ataque melhorou muito, certo? Fruta implora, não aguento mais ser ruim. Tá, o ataque melhorou muito. Mas vamos lá. O que que aconteceu aqui, mano? Tipo assim... Como assim o que aconteceu aqui? Vamos lá. Tipo assim, eu tava pensando no que ia falar agora. Você passou cao um round ali, certo? Foi bom, mano. Por que que você não continuou passando cao? Ah, porque... Eu passei a sequela inteiramente falando da minha ult. Eu vi a ult, vi a oportunidade. E foi a única oportunidade que eu vi assim nesse jogo. Certo, mas aí você... Tipo assim... Mas e aí? Tipo, será que você não poderia ter... Ó, vou te falar um bagulho. Até o ascendente não tem cao ruim, mano. Até o ascendente, vai. Galera, ruxa A. Galera, ruxa B. Galera, ruxa C. Por que que eu falo que até o ascendente não tem tática ruim? Porque se você juntar cinco caras e entrar num bombe direitinho... Tipo assim, só ruxar cinco caras juntos... Difícil, mano. Difícil. Os caras não seguram, mano. Só segura se é smurf, velho. Mas se não for, o cara vai tomar uma p**** gigante. Impossível o cara segurar. Então o bagulho é o seguinte... Nem que você... Experimenta começar a passar calls, tipo... Todos os jogos. Vê um armado assim, dá um tab, vê a grana dos outros caras. Ainda mais nesse elo que você tá, mano. Dá um tab, vê o dinheiro dos outros caras, vê quem tá mais pobre. Pensa assim, ele tá jogando... Tá, vamos lá. Só ruxa lá. Aqui nesse... Só nessa tática aqui você vai pegar platina. Beleza? Aí vai faltar um passo. Vai falar, pô, peguei platina. Só fazendo tática, beleza. E agora? Como é que eu passo do platina? Pra você chegar no seu famigerado diamante... Aqui, temos um problema sério de... Tudo que eu falei no intervalo do jogo do 7-5 lá. É a mira. Que você tem que treinar a mira mesmo. E fica... Eu já falei isso, sabe? Eu falo isso todas as vezes. Mas tipo assim, eu vou falar de novo porque não tem problema. Pega um vídeo de mira que eu ensino a jogar, a atirar. Complementar e atirar. Copia ele, mano. Ah, copia ele e grava. E aí você copia e aí coloca o meu vídeo e você coloca o seu vídeo. E dá play nos dois. Pô, não tá igual. Continuar jogando é literalmente isso. Em um mês, se você não melhorar 100% a sua mira e o jeito de atirar, impossível. Então um mês você pega diamante, mano. Certo. Você pegou a visão do treino ou não? Peguei. É só literalmente copiar o jeito que eu tô abrindo mira ou trocando tiro. Vai você jogando, grava o vídeo. E aí dá play no seu vídeo e dá play no meu vídeo. E vê o que você tá errando na hora de abrir, o que você tá acertando. Se tiver mais dificuldade ainda, pega um vídeo que eu tenho explicativo de 30 minutos sobre como abrir mira. E vai vendo, vai vendo que tem um tecladinho na tela. E vai pegando a visão. Você vai pegar diamante. Se você não pegar diamante, fazendo esses dois fatores, passar a táticas. Falar o que eu... Lembra que a gente falou sobre mecânica do boneco ou não? Aqui é simples, tá? Mais coisas ainda. Você vai começar a ver. Nas minhas partidas vai tá lá. O homem. Ele tá jogando Raven. C. Você vai copiar que ele tá jogando C. Ah, tipo assim, literalmente. Aqui virou uma máquina de cópia. Tudo que o homem jogar, tudo que o homem fazer no meu time, você vai copiar. Você copiar tudo que o homem faz no meu ela. Você se movimentar melhor no mapa. Fazer o que eu falei pra você sobre mecânica de smoke. Sobre tudo de mecânica de smoke do boneco. No início. A gente falou do zero sobre o homem. Eu te falei por que eu voltei nos fundamentos. Pra você entender por que o homem é valioso nascer. E aí você tem que pensar nos outros mapas. O que faz sentido pra ele no mapa, entendeu? Inclusive, posso aproveitar pra te chamar uma dúvida que eu tô vendo que muita gente do chat tava tendo. Certo. A minha sensibilidade, o DPI é 4K e a sense no jogo é 1. Não é zoeira, rapaziada. Bem-vindo de volta. Perfeito. Cara, é o seguinte. Você me falou 4 mil DPI 1. 4 mil de DPI 1. Eu colocaria, eu aumentaria. Pra 2 e 8 mil DPI. Você acha que a gente chegou ascendente com essa daí? Ah, chega. Dobra. Ah, então. Dobra. É isso. É isso. Mano, pode dobrar. Já tá aí mesmo. Já vai até o final. Você quer jogar de sense alta? Quer dar uma... Irmão, com a minha sense 1.600 DPI 07, 08, eu já mexo 1 centímetro, já dá 360. Sua sense é quase 3 vezes mais alta que a minha, juntando o DPI e o valor. Com 1 centímetro, você já virou 2 vezes, irmão. Ó, vamos fazer o seguinte. Você joga com antebraço na mesa? Não. Você joga com pulso. Não, antes, vamos chegar antes numa conclusão. Por que você pegou essa sense, antes de tudo? Por que exatamente essa? 4 mil e mil e um de sense, né? Pode falar. Então, é porque, há muito tempo atrás, não tinha um PC gamer, tinha um notebookzinho. Perfeito. E tinha um mouse de escritório. Tá. Até aí, legal. Eu jogava lá, eu achava relativamente rápido. E aí, uma cota sem jogar nada, que eu tava sem PC, eu consegui montar o meu, histórias de vida. Perfeito. Só que aí, tipo, eu tava tentando, usando o LoL de base, tentando, tipo, ver o que ficava confortável e o que me passava lá. Usando o que é de base, desculpa? Usando o que é de base? O LoL. O LoL. Porque eu jogava de ADC. E aí, eu sempre caitei manualmente. É, rapaziada. Então, porque eu demorei a jogar Valorant. Tá. Eu demorei a jogar Valorant. Então, como o jogo que eu jogava com o rapaziada era LoL, eu usei ele de base. Tá. E aí, o que que eu tava confortável pra caitar? Que eu não caito com o A, o A, o Q, como o pessoal faz. Eu caitava manualmente. E aí, por isso que eu sentia que sense tinha que ser rápida. Peguei 4K aqui e falei, é isso? Pô, te falar que... Não, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. A sense, pouco importa. Porque se você olhar a minha também, ela não faz nem sentido, mano. Também, pra FPS. Não existe minha sense no FPS. Também, não existe. Porque eu jogava um outro jogo que ele não... Que a precisão não era tão importante, mano. Então, o meu também. Por isso que eu jogava assim. Que nem você, tipo, eu não tinha noção de sense. Aí, eu cheguei a um rolê que era assim. Lembro que o Noted virou e falou assim pra mim. Essa sense não existe. Eu falei, como assim não existe, mano? Aí, eu falei, pô, eu jogo com essa sense. Eu coloquei a Handicam. Isso há uns 3 anos atrás. Aí, ele olhou e falou, caralho, você joga com essa... Isso aqui é maluquice, pô. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza, eu não estaria com essa sense, mano. Se eu pudesse voltar no tempo e aprender a jogar com o antebraço na mesa, eu não jogaria de sense baixa. Sense alta, eu jogaria de sense baixa, mano. Só que aí, também, tem o outro lado da moeda. Tipo, será que eu teria sido um jogador que eu fui, todo esse tempo aí, jogando, se eu tivesse sense baixa? Ou seria só mais um na filha do pão? Não, é literalmente isso. Se eu coloco um pouquinho mais de energia no mouse, mano, ou tipo, eu tô mais cansado, mais displicente, já vai... E ele tá certo, mano. Independente se eu domino ou não a sense, a sense alta é ruim, velho. Pra FPS. Porque a margem de erro nela é maior. A margem de erro é gigantesca, mano. Quanto maior a sense, maior a margem de erro, mano. Independente se você domina ou não. Então, a dica que eu te dou é, você tá num rolê que a sua margem de erro é três vezes e meia maior que a minha, velho. Tipo assim, eu entendo que a sua zona de conforto... Aí, voltando no que eu te falei, tipo, era a minha zona de conforto também, jogar na sense super alta. Ainda é, porque eu não consigo sair dessa merda, porque a minha vida inteira eu joguei vinte e poucos anos com a sense alta. É o momento de, tipo assim, agora eu queria completar o argumento que era, você agora ouvindo de uma pessoa que joga o jogo, eu já tô... Eu te dou a dica, isso te limita muito, mano. Então, aqui o papo é abaixar mesmo, é jogar com pulso. Ainda dá pra jogar com a minha, com a sense 1600 dpi 04, 05, ainda dá pra jogar só com pulso, sem mexer muito, sem se esforçar muito. Fica mais confortável, mano. Já abaixa de cara, men. Isso aqui, essa sense não tem como, já vai entrar no jogo aí depois. Eu acho que a ideia é essa, abaixar a sense, treinar a mira, treinar a noção de jogo, entender a teoria do agente, passar as caos na ranked. E é isso, mano. Tipo, papo reto, você vai pegar diamante em um mês, velho. Tá aí, o diamante tá aí já, mano. Só querer agora. Vai dar certo. Eu acho que você vai pegar diamante e você vai ficar feliz aí pro seu... Se é a sua meta, ela você vai conseguir pegar. Beleza? Beleza. Obrigadão você, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma